Bora lá, boa noite, boa noite Vamos lá, vamos chamar o Alexandre Ô Alexandre, boa noite, hoje você só sumiu Não sumi? Não Vamos ver a hora que o Ricardo entrar, hein, cara Isso, senhor Vamos ver, deixa eu ver aqui Cadê o homem? Vamos ver se vai Ah, o amigo meu entrou aí, eu regi A Juliana Boa noite a todos aí, a Camila também, minha esposa Ela também entrou Cadê, cadê nosso participante? Ficou melhor minha imagem, Alexandre Agora sim, você estava na treva, velho Estava, velho Deixa eu chamar ele, deixa eu convidar ele aqui Boa noite Acho que ele não pagou a internet Tá conseguindo conectar lá Uma discada Nossa, você foi longe, hein, mano Depois Não é nem, é Tinha que esperar até meia-noite, né, cara O modo da UF Robótics 14400 Nossa, cara, era horrível isso, velho Não sei como é que as pessoas viviam naquele tempo É, vivia, velho Vivia Vivia até 100 Vivia sem, cara Vivia sem telefone, mano Tem noção do que é isso? Uma loucura, né? Telefone era um rim, né? É Caríssimo Telefone era caro demais É louco, velho Usava orelhão Nossa, a gente é muito velho Olha, falando em idade, mano Você fez quantos anos? Desculpa a pergunta 55 55, velho Isso Já é oito cilindros Já não é nem mais seis 5.5 Segura a noite Nossa O cara já é oito cilindros Ô, o Ricardo Foi sequestrado, velho É louco, mano Cadê o cara, velho? Cadê ele, meu? Deu ruim lá, hein, mano É Vai aparecer aqui em algum momento Ele vai aparecer aqui pra gente Tá bom, vamos embora Vamos acelerar, né? Ah, chegou aí Tá aí, ó Entrou? Deixa eu ver Ah, apareceu pra mim agora aqui Agora vai Deixa eu ver se aparece um menino aqui Apareceu aqui pra mim Não, Alexandre Não, apareceu? Que eu tô vendo ele aqui, pô Ô, Ricardão Pede pra participar, meu irmão Isso, é Boa Vamos ver aqui Se aparece pra mim Se eu pedi isso pra participar Tá aqui de novo Engraçado Quando eu convido Parece que não vai não, cara Opa, não consegui Ele colocou Agora apareceu aqui Pronto É isso aí mesmo Tem que pedir pra participar A gente já tá velho de live E ainda não aprendeu isso, né, Alexandre? Pois é Aí, ó Agora foi Tá vendo todo mundo Glória a Deus Tá vendo todo mundo, Alê? Tô Glória a Deus É o jejum É o jejum Ó, jejum aí, mano É o Porta do jejum Agora vai Vamos lá Boa noite Boa noite, Ricardo Boa noite, Alê Boa noite, Alê Boa noite, Rafa Cara Vocês tem noção de que episódio que é esse de hoje Que a gente vai falar? É bravo, hein? Muito forte Esse é forte Esse é forte Porque ele vai de encontro com aquele que a gente falou da semana passada ali da depressão, né Tem um paralelo aí, né Porque é uma coisa que a gente não pode esquecer, cara Que às vezes depende também de um tratamento, assim como a depressão, né Não é só uma, às vezes, ah, o mentiroso, a brincadeira Não, é uma coisa muito mais grave Então hoje, meus amigos É forte o assunto aí Vamos orar pra gente não Seguir no foco aí de uma vez só, né Tá bom? Bora, quem ora? Ah, pode ser você mesmo Eu mesmo? Tá bom Vocês estão olhando pra minha cara aí, querendo que eu olhe Então vamos lá Pai Obrigado, Senhor Por essa oportunidade Por essa noite aqui que nós estamos reunidos Sua palavra, Pai Que pessoas possam compreender O sentido dessa live Não como sentido de crítica Não como sentido de julgamento De forma alguma Mas no sentido da ajuda, Pai Nós estamos aqui Trazendo a sua palavra Trazendo exemplos Trazendo opiniões aqui Pra que a gente possa ajudar as pessoas Pai, esse é o nosso objetivo Nós queremos ser sensatos Aqui antes de qualquer coisa, Pai Peço que qualquer um que precisar Ouvir uma palavra A respeito desse assunto Que passe por aqui Todos que passar Serem por aqui Que sejam abençoados Que as famílias sejam abençoadas Que possam sim Escutar o que eles precisam ouvir de verdade E que possam sair daqui sarados, Pai Esse é o nosso desejo, Senhor Abençoa a nossa live Abençoa esse nosso momento, Pai Em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá Vou falar uma frase rápida Só pra gente dar o primeiro pontapé aqui Se vocês botaram no papelzinho de vocês Aí que vocês vão falar Pro problema de vocês Vocês vão ficar sem a frase E conhecerão a verdade E a verdade os libertará João 8, 32 O Alexandre com certeza Colocou essa frase Nas anotações dele A cara dele falar essa frase Só pra gente dar uma primeira introdução A respeito das mentiras, né Então assim As mentiras eu acho que estão É um assunto que envolve tanta coisa, cara Tem mentira no âmbito familiar Tem mentira no âmbito da amizade Tem mentira no âmbito corporativo Tem mentira que é só pra você escapar De uma situação Tem mentira que é uma história Um contexto envolvido E que a coisa aí já é Na minha visão Necessário um tratamento pra curar isso Então são diversos os tipos de mentira que a gente vê Eu já presenciei amigos mentindo Mulheres mentindo Antes do meu casamento e tal Pessoas que eu conheci Que mentiam Tranquilamente Sem peso nenhum na consciência Já presenciei amigos Que montavam histórias na cabeça deles Que eu falava Não, não é possível Que o cara tá achando Que eu tô acreditando nisso Não é possível, velho É, velho Não, porque era cada coisa Comprei uma moto Ah, legal Pô, deixa eu ver se é uma moto Ah, eu já vendi Pô, peraí Pra que fazer isso, né Mas é engraçado assim Engraçado assim, né Na hora que a gente ouve lá atrás É engraçado Mas hoje pensando, cara É doentio Realmente é possível de tratamento Assim como a depressão, né E é muito É um mentiroso compulsivo, né Sim, cara É patológico o negócio Não faz sentido, né De alguma forma a pessoa Ela tem a necessidade de mentir Pra tá melhor do que você na fita Entendeu? Isso, é uma autoafirmação Parece que ela precisa se autoafirmar Só que aquilo, cara É o que essa frase fala aqui Fala tudo E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Por que que a verdade os libertará? Cara, quando você fala a verdade De si mesmo, né Pro próximo Quando você se mostra como você é Você não fica prisioneiro De nada Pra limpar Você é autêntico Você é você mesmo Então eu sou o mesmo cara aqui Na academia Na igreja Sabe? É isso, cara Sou a mesma pessoa Só que Imagina a pessoa que não consegue Ter essa linha de pensamento Que fica refém disso Que a coisa vai crescendo E ele vai ganhando idade E aí dependendo das conquistas Que ele tem Ou que ele não tem Que ele se frustra Ou que não O cara vai começando A falar Não, vou ter que inventar uma história Porque eu tenho medo De falar a minha realidade Pras pessoas Tenho vergonha E deve ser muito complicado Você tá falando do cara Que não tem uma identidade própria, né É Né O que vocês acham? Manda aí Bora Cara É É o seguinte Eu vou partir do pressuposto De que Ninguém tá ileso a mentir Todo mundo Um dia mentiu O ser humano Humano mente Eu já menti E eu tenho certeza Que o Rafa já mentiu O Ricardo já mentiu Todo mundo Um dia Seja qual foi o motivo Não interessa Já utilizou da mentira Nós estamos no mundo E você acaba Se contaminando Com o mundo Hoje nós temos Uma consciência Diferente Eu não tô falando Que você é crente Você não mente não Porque tem crente mentiroso Pra caramba E é Aí que mora o perigo E aí Velho Eu costumo Dizer assim Cara Do princípio Partindo do pressuposto Todo mundo mente Acabou É da natureza Humana Isso daí Velho Ou seja ele Pra essas situações Que você tá falando Que até anotei Algumas situações Aqui Por que mentimos Alguns mentem Para não contrariar Ou não magoar Outras pessoas Você fez uma coisa E você acaba mentindo Porque pô Se eu falar a verdade Eu vou magoar a pessoa Mas você mentiu E a hora que essa pessoa Descobre Fica pior na fita Você fica pior na fita Né Outros mentem Para levar vantagem E conseguir o que quer Entendeu Que é o oportunista E também Tem os que mentem Para se livrar Da culpa Do que fizeram Ou deixaram de fazer Tipo Eu deixei de fazer Uma parada Mano Vou mentir O porquê Que eu não fiz Ou eu vou mentir O porquê Eu fiz Pra aliviar Minha culpa A mentira É um pecado E pode trazer Várias consequências E nos afastar De Deus Salmo 109 1 2 Aqui cara Você falou da frase Mas não foi essa frase Que eu coloquei no começo É nada Não foi Cara Não Não foi Qual foi Eu coloquei primeiro assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Boa Ninguém vem ao pai A não ser por mim E a outra Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Gente É verdade pura Entre A A A Pai Filho Espírito Santo É verdade plena Acabou Não existe A mentira Aí Nessa Trindade Não tem mentira É só Verdade Então É Da onde veio A mentira Se tudo foi criado Por Deus Antes Antes Existia A mentira Tudo foi criado Por Deus Divina Da onde que veio A mentira Quem foi O meu filho Imagina a mentira Eu fico imaginando A mentira Que Lúcifer Contou Para uma parte Dos anjos Que acreditaram nele Que ele seria O novo Deus Que ele Confrontaria Deus E ganharia Essa batalha E ia estar Reinando até hoje Né Então Ali Ele já saiu Contando mentira Eu acredito Eu Não pode ser Né E a Outra mentira Foi a enganação Da serpente Em cima de Eva Né Que ela Introduziu A dúvida Na cabeça Da mulher E Mentiu Fala assim Você vai Ter vida E na verdade Ela morreu Né Ela foi expulsa Do paraíso Por causa De uma mentira Da serpente E daí Pra frente A mentira Foi ganhando Força E aí tem Várias passagens Na bíblia Que eu já anotei Também Falando sobre A mentira Fala aí Ricardo Perdão Cara Interessante Que se você For pegar Como o Rafa Falou Né Porque Se aplica Em todas As áreas Todos os setores Da nossa vida Né Então assim Acho que a gente É confrontado Todos os dias Cada um Dentro Do Da onde Que a gente Tem mais Dificuldade Né Às vezes Você está Desempregado Você vai participar De um processo Seletivo Né E aí a pessoa Pergunta pra você E aí Está lá Sua experiência Ah mas você tem experiência E às vezes acaba Conduzindo uma situação Às vezes Muitas vezes Numa entrevista Iniciando agora Falando na parte Corporativa Né De te induzir De uma certa forma Pra você Mostrar sua experiência Pra ver se você É aprovado ou não Né E aí Em algumas situações O que que ocorre Geralmente Né Eles criam toda uma situação Mostram ali Criam uma atmosfera Dentro daquilo Que eles precisam Te induzindo você Muitas vezes De você falar Exatamente o que eles Querem ouvir Né Potencializando as suas Características Aquilo que muitas vezes Você ainda não está maduro Né Ou capacitado Suficiente Para exercer Determinada função E aí você fala Poxa E aí eu vou falar Né O que ele quer ouvir Ou simplesmente Eu vou me apresentar Exatamente quem sou eu Né Então muitas vezes Aquilo que você mencionou Outro dia Né Ale Que a gente fala aí Das mentirinhas Né Não, isso aqui não tem problema não Isso aqui passa despercebido Isso aqui é só Eu não estou aumentando Né Eu estou só completando E aí são Muitirinhas do bem Muitirinhas do bem Né Então E tudo isso daí Tem uma consequência Né Porque aí você Estou falando Dentro dessa linha Você entra dentro De uma corporação Aí você começa Desenvolvendo um projeto Começa a participar De todos os processos ali E aí Você Tem oportunidade De mostrar realmente ali As pessoas vão conhecer E uma hora Como falam por aí Uma hora a máscara cai Né Então São várias situações Que a gente vai passando Né E que assim A gente Ninguém está aqui Ninguém é santo Né Ninguém O velho Adão Todos os dias aí Bateando na nossa porta Nos acusando Né O diabo Ele é o acusador E ele fica procurando Uma oportunidade Uma brecha Muitas vezes Para nos acusar Para nos colocar Nos ridicularizar Diante de algumas situações Né Então Acho que a gente tem que Realmente Buscar Né Se Como você mencionou Né Se Jesus é o caminho Ele fala aqui Né João 14,6 Que ele é o caminho A verdade e a vida Né Que nos leva a Deus Que nos leva a um caminho Perfeito Um caminho pleno Se ele é o caminho A verdade e a vida A mentira nos leva Para onde? Né Nos conduz E não estou falando só De ir para o inferno Vai te levar Para o banho Nos conduzir para o buraco Vai nos levar Para a desgraça Vai nos levar Para um resultado Ruim Né E aí Isso começa a virar Um hábito tão forte Que às vezes Aí você não está fazendo Isso só No seu local de trabalho Às vezes Numa situação Né Se tem por exemplo Vou trazer uma outra situação Às vezes tem Alguém dentro da sua casa Que é muito desconfiado Alguma coisa Você fala Pô não fiz nada Mas a pessoa está teimando Às vezes você pegou um trânsito Trazendo um outro exemplo Vindo de um local de trabalho De uma outra situação E você precisa se explicar Não Não é só uma mentirinha Né Pô por que você demorou Que não sei o que Você ficou 20 minutos Você começa a se enrolar Acaba trazendo uma outra Uma outra situação Então são 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 Várias situações E que se a gente realmente Não se policiar A gente vai Vai deixando se levar Vai deixando se levar E isso Né E você passa Isso acaba virando um hábito Depois muitas vezes Difícil de você sair Né Eu vejo como um vício De qualquer outra coisa Que você tem Que quando você vê Você já falou Porque já está fazendo parte Do seu cotidiano Você já está Você já está ali Meio que É Digamos assim Você está muito fácil ali Né Para você receber E você já transmitir Aquilo Então Acho que é uma luta Diária realmente De buscar ajuda mesmo E Para andar na maneira Correta É Se você for ver É Não existe mentirinha E mentira Né Cara Mentira É uma mentira só Não tem jeito Mas você percebe Que tem situações Que realmente É aquilo lá Que eu estava falando No começo A pessoa envolve Um contexto mesmo A pessoa inventa Uma história Outras é só um escape Mas o pecado É o mesmo Porém Aquele que é só um escape Eu acredito Que seja um pouco Mais simples De você resolver Resolver assim De tentar corrigir a rota Agora Aquele que já depende Do contexto Para fantasiar Uma situação Aquele ali É só um tratamento Muito bravo Cara Muito forte Para poder corrigir Esse lance Que você falou Inclusive Ricardo Cara Eu vejo muito Essa questão De entrevista De emprego Currículo Meu Eu cara Quantas vezes Eu peguei meu currículo Assim Cheguei nas entrevistas A pessoa perguntava Não Mas isso aqui Você sabe Eu falava Eu olhava na cara Do entrevistador E falava assim Ó Eu não sei Isso eu nunca Pus Pus a mão Aí o cara Ficava olhando Para a minha cara Assim De verdade Eu fico Sabe aquela cara Tipo Pô Não é possível O cara Estar falando isso Meu É verdade Cara Eu vou falar a verdade Eu vou conseguir O emprego O cara Que está me Entrevistando Ele tem que ter A noção Que assim Nenhuma empresa Funciona 100% igual Então Eu estou trabalhando Na empresa do Alexandre Ela usa um software Ela tem um jeito De trabalhar Ela tem uma Metodologia Aí eu vou Tentar entrar Na do Ricardo Claro que eu tenho Que ter aspectos Que tenham Semelhança Mas eu vou Precisar de um tempo De adaptação Para que eu possa Entender o que Que você faz Qual que é a rotina Como que eu devo Me portar E eu não vou Ser o mesmo Cara que era Numa empresa Ser na outra Então realmente Vai ter diferença Cara Agora se eu for Falar que eu sei Tudo Que eu Que eu Né Aí o cara vai No currículo E enche O currículo De informação De que ele não Fez Ele não fez O curso tal Que ele colocou Ele não sabe Fazer aquela coisa Ele vai lá Na hora E vai Na enrolação E fala Que fez E aí Tira oportunidade Muitas vezes Tira oportunidade De pessoas Que são honestas Que iam chegar lá No ambiente de trabalho E ia falar Que não sabe Mas ia procurar Fazer um curso Ia se especializar Ia buscar ajuda Né E ia ter Uma performance Muito melhor Ao longo do tempo Né Com certeza E isso é uma coisa Cara que é latente Para mim Velho Aparece muito Acontece muito Das entrevistas Eu falar exatamente Quem sou eu As habilidades que eu tenho No que eu sou bom No que eu não sou E as vezes Eu acabo levando um não Pela sinceridade Pela honestidade E muitas vezes Já me aconselharam dessa forma Pô, você tem que falar Menos a realidade Cara Pô, você tem que Expor menos a sua vida Você tem que fazer isso Fazer aquilo Não, meu amigo O Deus que eu sirvo Não tem essa De eu querer fingir algo Que eu não sou Eu sou igual aqui Sou a mesma pessoa No trabalho Na academia É isso Se eu estiver bravo Você vai ver na minha cara Que eu estou bravo Em qualquer ambiente Até na igreja Você vai ver eu bravo Porque eu já Me transformo Eu fico Bravo, cara Mudo a minha cara Fico de mau humor Fecho a cara Não quero conversar Simples E eu não fico fazendo social Então assim Eu não vou mentir isso, cara É isso Tem que ser autêntico Mas muitas pessoas Não conseguem Ter essa facilidade De se comunicar Dessa forma Entendeu De às vezes Abrir o coração E falar Meu Cara, não estou num diabo Bom hoje Não quero trocar ideia Ou porque Depois a gente conversa Não, às vezes a pessoa Finge Se faz Porque ela tem medo De se assumir Isso é muito complicado Cumprir protocolo Muitas vezes É E assim Agora puxando um pouquinho Um tema aqui Que eu acho que é Muito importante A gente citar Em algum momento Aqui da nossa live Mentiras no casamento Meu amigo Bom Vamos lá Tem mulheres assistindo A gente aqui Tem as nossas mulheres Nos vendo Nós somos homens O que que rola Nas rodas de homens O que que vocês já ouviram Não vamos falar Não vamos citar Mas assim Vocês sabem bem Os tipos de assunto Os grupos de WhatsApp O que que Cara Se a mulher De cada um Vê O que cada um Carrega no celular Vê as conversas Que os caras tem Na roda O que vai ter De 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 Separação Cara De divórcio Vai separar 90% Do planeta Vai acabar 90% Dos casamentos Porque assim É raríssimo Um casamento Honesto Transparente Digno Sem mentira Entendeu Sabe É conversa Afiada Em cima da mulherada Engana Aí o cara consegue O que ele quer E já Aí o casamento Não tá legal O cara já Dá um jeito De dar um Impulinho ali E assim É terrível É muito triste É só orando Mesmo Porque é complicado No casamento Uma característica Forte Que eu tive No meu casamento Sempre Foi a sinceridade A gente sempre Com a verdade E isso nem Cristão era Tem uma coisa Que eu comento Sempre assim Que o pessoal Acha Diferente Que eu e a Camila Como eu ando de moto A Camila Às vezes Ela me rastreava No iPhone Mas tava em tal lugar Ali e tal Se deslocando Rápido Não sei o que Por que você não atendeu Eu falei Não Porque eu tô Na moto Me rastreia sempre Que aí você vai ver Onde eu tô Você vai ver o caminho Que eu tô Você sabe que o caminho Eu não mudo Porque eu tô Do trabalho pra casa Da casa pra academia Da academia pra casa Fazendo alguma coisa Que você sabe onde eu vou Pra casa Então assim Tá tranquilo Então a gente tem Eu rastreio ela Ela me rastreia Mas por quê? Pô Eu tô aqui em casa Às vezes ela saiu Eu olho lá Pô, tá chegando Eu já vou ali Já abro o portão Já espero ela Com o portão aberto Entendeu? Quando eu morava No apartamento Sabia que ela tava chegando Descia pra pegar A compra do mercado Pra ajudar ela a subir Ela, mesma coisa Via que eu tava chegando Já ia esquentando Minha comida Já mandava no WhatsApp Ela não perguntava Onde eu tô Não, ela já sabia Que eu tava vindo Então ela fazia o quê? Ó, tô esquentando Sua comida aqui Que eu vi que você tá chegando Tô fazendo tal coisa pra você Que eu vi que você tá chegando E é uma transparência, cara Eu vou viver pra essa mulher Pro resto da vida Ela vai viver pra mim Pro resto da vida Qual o problema Da gente saber Onde o outro tá Pra gente se organizar Agora, vai falar isso Pra alguém aí Alguma pessoa assim Que não tá acostumada De situação dessa Fala, ih, ó lá Tem desconfiança Né? Então Não tem uma mentira A gente tem verdade Na relação Por isso que a gente Se encara dessa forma, né? A gente sempre tenta trazer Ó, ela tá falando aqui, ó É verdade Ela falou aqui Um negócio da Da nossa segurança É verdade Lá uma vez Tava num enchente, cara E eu fui salvar elas Eu tava no trabalho Vi onde elas estavam Cheguei de moto no lugar E consegui fazer um trajeto Pra elas saírem da enchente Eu fui de moto Elas me seguindo com o carro Então, assim Uma questão de segurança, né? A gente nem tava falando disso Então, cara Tudo que puder ser Em cima da verdade, gente É melhor, sabe? Agora Vindo aqui pro lado Da mentira De contexto Das pessoas que mentem Com aquele hábito assim Que você sabe Que a pessoa é um mentiroso Uma coisa muito triste Que a gente tem que concordar Pra quem mente Você que mente Todo mundo sabe Que você mente Todos os seus amigos Já comentam Quando não estão perto de você Que você mente A sua fama é Aquela pessoa mente Não confie nela Porque ela mente Então, assim Você precisa parar De mentir Porque todo mundo já sabe Que o que você fala É mentira Todo mundo já sabe Que você inventa histórias Que ninguém vai acreditar Porque as pessoas Já se falam ao redor de você Já se conversam Nos lugares onde você vai Todos já perceberam isso E o mentiroso não percebe Que ele já foi desvendado Que as pessoas sabem Contar as mentiras de cor Um pro outro E é horrível isso Porque o mentiroso Já não tá enganando mais ninguém Porque todo mundo Já tá preparado Então acho que isso que é ruim Porque a pessoa fica com uma fama Assim, sem nenhuma Não tem Não tem Ninguém confia Aí às vezes a pessoa Fala uma verdade E você já tá acostumado Fala tanta mentira É verdade o que ela tá falando E você não acredita É horrível Perde a credibilidade Total Total Fala ali Mas é porque já é uma pessoa Que você já sabe Que ela é uma mentirosa Confusiva Sim Agora Se é uma pessoa Que você não conhece A probabilidade De você acreditar Na mentira dela É muito grande Sim E nem Você conhece ele Há muito tempo Mas esse cara Tá mentindo Mas tem outras pessoas Que acabaram de conhecer ele Que vão acreditar E pra ele Cara Isso Eleva Sei lá O cara Em determinado nível De dopamina Não sei mano Que o cara Acha que mentir É legal E que Ele vai tá Num status Mais elevado Enfim Ele tem Uma razão Ele acredita Em algo Que faz com que ele Justifique Que é mentira Entendeu Entendeu Por mais que ele seja Uma farsa Por mais que ele seja Uma farsa Então é o mentiroso Compulsivo Mas esse cara Que conta a vantagem Nem é tão O problema assim É a mentira É o pecado É o pecado Vai continuar sendo o pecado Não existe meia verdade Como não existe meia mentira Né É Mas aquele cara Que utiliza Da mentira Pra te prejudicar Esse cara É o pior de todos Né Porque é um cara Que além Ele tá pecando Ele tá mentindo Ele tá mentindo Contra uma outra pessoa Um falso testemunho Né Exatamente Um falso testemunho Tanto é que existem Casos na Bíblia De pessoas mentindo Pra prejudicar Um ungido de Deus Eles mentem Foi o que aconteceu Com José Foi o que aconteceu Com o Daniel Com o Daniel Né Mentiram sobre eles E eles pagaram Pela mentira Dos outros Né Um ficou preso É Durante anos O outro foi Pra cova dos leões Meu irmão Por quê Porque mentiram Pra prejudicar A pessoa Por ciúmes Né Por algum motivo De rincha De rincha Enfim Né Então esse Pra mim É o pior Dos mentirosos É Em João 8 44 Jesus diz O diabo O diabo É o pai Da mentira Vós Tendes Por pai Ao diabo E quereis Satisfazer Os desejos Do vosso pai Ele foi Homicida Desde o princípio Ele O diabo Foi homicida Desde o princípio Ele já sabia Que ele ia perder A chance de ele ganhar De Deus Era a mínima Meu irmão Então ele foi Um homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Porque não há Verdade nele Quando ele Profere mentiras Fala do que lhe foi Do que lhe é próprio Porque é mentiroso E pai Da mentira Então Tudo que vem Do maligno É mentira Então se você É uma pessoa Que fala mentira Que gosta De uma mentira Ou que fala Aquele esqueminha lá Mentirinha do bem Né Só pra passar Nessa vaguinha Aqui de emprego Que eu tô precisando Pra Fumar um emprego Você entendeu? Querer levar vantagem Em cima de uma mentira Lembre-se Que você Está se tornando Cada vez Mais próximo Do pai Da mentira É mentira Você está Afiliando a ele É o pai Da mentira E quanto Mais verdade Você fala Você está Se assemelhando Mais a Deus Não só Em imagem e semelhança Mas em atitudes Também Então a gente Tem que Realmente Hoje Com esta Consciência Poder se policiar E poder Levar A sério A verdade Porque a verdade Por mais que ela Doa Tanto em você Ou quanto Na outra pessoa A verdade É sempre Bem-vinda Você não está Enganando Ninguém Com a vida Porque as vezes A pessoa Até prefere Escutar a mentirinha E ficar com o coração Mais leve E não foi magoado Entendeu? E não se sentir Traído Não se sentir Apunhalado Enfim Tem pessoas Que preparem Dessa forma E eu Digo que A verdade É libertadora A partir do momento Que você Falou a verdade Ou se você Se confessou Enfim Ela é libertadora E Com certeza Você vai se sentir Muito mais leve Muito mais solto Com relação a isso Né? E Deus Admira essa atitude Que nem o perdão Né, Ale? Igual É aquela Aquele peso Que sai Né? Quando você Perdoa Né, cara? Uma vez que você Fala a verdade Você tem a sua Consciência tranquila Você deita e dorme Agora é muito Muito ruim, cara Quando a gente Vê as pessoas, né? Falando uma mentira Insistindo E é ruim Porque Eu Agora Eu tô mais maneiro Com isso, sabe? Mas eu, cara Era muito confrontador Então eu tinha mania Pegava uma mentira, cara Eu queria provar Pra pessoa Que ela tava mentindo Eu ia com prova Eu mostrava print Eu abria Extrato do banco Esfregava tudo na cara, velho E eu Ficava bravo, cara Agora eu fico mais na minha Só oro pela pessoa Pela vida da pessoa Eu falo Não, vou orar pra você aqui Porque Eu sei que é mentira E a gente percebe, né? Mas é o que você falou Às vezes Se é uma pessoa Que te conheceu agora A sua possibilidade De cair no golpe É É enorme E tem uns malandro Que é profissional Em mentira, né? Os caras são profícios Os caras te enrolam Num grau Que você fala Malandro Como que eu fui cair No papo do malandro, né, velho? É Não, é complicado Os caras que é profissional Você tava falando, né? Você contou toda a tua Tua versão aí Bacana Olha só essa passagem aqui Provérbios 21 A fortuna obtida Com língua mentirosa É ilusão Fugidia E armadilha mortal Não tem jeito Aquilo que foi obtido Pela mentira Pode dar certo agora Pode dar certo agora Mas é uma armadilha Que você tá armando Pra você mesmo Ali na frente, cara Que vai cair De algum jeito Vai cair Ah, é na mesma coisa Que você fez? Não Às vezes é alguma outra coisa Que você nem imagina Aparece no seu caminho aí E você não entende nada Fala Bom, por que eu tô passando por isso? E você vai ver algo Que você fez ali atrás Agindo de má fé Querendo levar vantagem Enganando alguém E, cara, é aquilo A gente tem que se policiar realmente Porque nenhum de nós Tá livre de uma De uma pequena mentira que seja Ou ocultar Alguma coisa Esse próprio exemplo Que a gente deu, cara De uma entrevista de emprego É um exemplo Assim que você faz entrevista Você esquece Né Independente se você passou ou não Você desencana Você mentiu ali na entrevista E você desencana E até quando? Né Até quando você vai fazer isso? Né Então, realmente A gente tem que se policiar, cara Com as pequenas coisas do dia a dia Sabe Com Eu acho que uma coisa, cara É Que a gente tem que tomar muito cuidado É a questão de você É Dar prazos Para as pessoas Se comprometer Cara, compromisso É uma coisa Que é tão séria Por quê? Alguém se compromete comigo Eu fico, cara Contando com aquilo De verdade Eu conto Por quê? Porque quando alguém Me convida Para alguma coisa Ou me Sei lá Me chama Ou Tá contando comigo Cara A minha cabeça Ela Funciona Numa agenda Assim Muito severa Porque o negócio Não falha, cara Eu criei aquele compromisso Eu vou dar um jeito Mas eu vou ter que fazer E vai ter que ser na hora Eu vou ter que chegar Cinco minutos antes Aí já é um mal Do cara metódico, né Mas eu vou ter que cumprir Com todos os requisitos Assim Certinho Que é o quê? Eu vou chegar antes Eu vou lá Eu vou dar o meu melhor Eu vou ver se você Não precisa de mais Alguma coisa depois Depois de um tempo Eu vou te ligar Para saber se deu certo Esse sou eu ajudando Esse sou eu Me comprometendo com as coisas Esse sou eu Me envolvendo num projeto, cara É assim Tem que ter Tem que ter um pré E um momento E um pós, cara Sou chato Entendeu? Só que aí Às vezes você Nessa você espera Das pessoas dessa forma E você não Enxerga acontecendo Dessa forma E aí a pessoa Às vezes se compromete Dá uma desculpa Seu rapado Escapa Ou não vai Ou não aparece Ou te dá um calote Cara É muito complicado E aí Quem tá tomando Essas atitudes Já deve às vezes Não é nem só com você É com todo mundo Faz isso Ou sempre que a pessoa Tem uma oportunidade Ela escapa dessa forma E é muito ruim, cara Muito ruim mesmo Aqui em Levítico Falando aqui Levítico 19,11 Não furtem Não mintam Não enganem uns aos outros Nossa credibilidade, cara Não tem preço Não tem preço Não se perde confiança Não se perde credibilidade Isso é uma coisa que Tá fora de cogitação E caráter Caráter, exatamente É isso Tem que levar Tem que ser intacto Cara Eu acho que assim Mentira E a verdade A verdade Tá muito ligada A princípios E princípios Está na Bíblia Então se você sabe Que é errado mentir Quem te falou isso? Ninguém vai te falar Tá no livro, cara Tá escrito Tá na palavra É errado mentir Você sabe o que é certo E você sabe o que é errado Se você sabe Que mentir É errado Por que que você mente? Mesmo sendo uma mentirinha besta Porque o cara fala Não, eu só contei isso daí Pra Pra Ajudar tal pessoa Pra ajudar tal pessoa Mentiu Pra ajudar tal pessoa Que também vai estar mentindo Tem determinadas coisas Cara Que eu Não concordo E já vi acontecer Na minha frente Pessoas Mentindo Pra se beneficiar De determinadas coisas E eu Na hora Eu fiquei Mano Quer dizer Quer dizer Eu falei Mano Pra que Que foi fazer isso? Não Não precisava disso Pra Poder Levar Vontagem Mas a pessoa Não precisava Nem daquilo O que é Você quer ver Vou enganar Uma empresa Ou vou enganar Alguém Pra poder levar Uma vantagem De uma coisa Que eu nem preciso Ou de uma coisa Que eu tenho condição De comprar Mas eu vou Me mentir Porque aí vai vir de graça Mente A idade do filho No restaurante Pra não pagar Aí é sacanagem E na entrevista Do consulado O que você vê Puta Lá é o lugar De mais mentiroso Que tem no mundo Eu tava conversando Com um amigo Inclusive Antes de ontem Que ele tá Ele é pastor E ele tá Querendo ir pros Estados Unidos Lá Tem um irmão Que já tá lá Há bastante tempo E ele falou Meu Eu já tentei Três vezes E eu falo O motivo que eu tô indo Pela missão E tal Que não sei o que E os caras Ele não consegue passar E ele já cansou De ouvir Inclusive De pessoas Que professam Da mesma fé Que é a nossa De chegar De aconselhar Falar Não, olha só Não fala isso Não fala aquilo Mas peraí Se eu não falar isso Daquilo que ele tá perguntando O que eu vou fazer lá Quanto tempo que eu vou ficar Que é algo que é bem comum Qual o motivo Que ele tá te levando Pra lá A missão É mentira também Na verdade Eu tenho uma sugestão Pra ele Ele não precisa Mentir Se escreve num curso Você tá indo Pra quê? Pra estudar Você me mentiu? Não Pode não ser O seu primeiro objetivo Mas você tá indo Lá pra estudar É Se escreve num curso De inglês Lá Que tem vários Com certeza Vão aprovar Passaporte Agora Já não sei mais Já reprovaram As três vezes Eu só fiz esse comentário Porque se a gente Você vê Como é que abrange O negócio Em situações Que vão sendo criadas Aquilo que eu tava falando Vai te induzindo Vai te colocando Te colocando E aquilo Que vocês falaram No começo Existe meia mentira Existe meia verdade Então assim Se realmente Se você não ficar Inatento Vão te empurrando Vão te colocando Te colocando Numa zona de conforto Que você vai assim Se esquivando Ou fazendo Algumas perguntas Tem gente que Tenta ser um pouquinho Mais astuto Tipo Responde uma pergunta Com a outra pergunta Ou acaba trazendo Uma outra situação Mas assim É bem desafiador mesmo Tem que realmente Ficar Ficar esperto Porque meu Eu acho Que todos os dias Todos os dias Da hora que a gente acorda Até A hora que a gente vai dormir Você tá no trânsito Ah, quem errou Como é que é o Morabuzilha Xingando Mas você tá errado E nas brigas de trânsito Quando você tá dirigindo Você sai Quem fechou Quem não fechou Quem tá certo Não, quem tá na minha mão Não tá na sua Aí bateu Teve uma colisão Aí cada um Que defendeu o seu Não, quem que tá certo Quantas vezes Que a pessoa tem condição De chegar e falar assim Pô, eu sei que eu tô errado Eu não Eu passei no farol vermelho Eu não respeitei a preferencial Enfim Numa situação como essa Cômoda Mas a pessoa olha Tô trazendo algumas situações aqui Pra gente debater Pra gente pensar realmente Né E olhar e fazer E tipo assim Aquilo que o Rafa tava falando Às vezes também tem a pessoa Que mente tanto Mente tanto Que ela acaba até Se convencendo da própria mentira Não, não Não é só É uma verdade É uma verdade Sim É Então exatamente E aí ela traz Assim os direitos Que ela tem Que tá conduzindo ela Não, porque assim Eu tô falando isso Porque é a verdade dela Né Tem que se me dizer Existe a verdade dela A verdade é sua E a verdade realmente Né Que cada um Que aí o pessoal fala Que são os pontos de vista Né O seu ponto de vista é esse O meu É diferente Opa, peraí Né E por que que Pra ela é uma verdade Tudo aquilo Porque ela imagina Ela cria um filme Na cabeça dela E eu já falei disso Numa live aqui Ela cria um filme Na cabeça dela Mostrando toda a situação E ela é detalhista Na sua imagem A princípio O cérebro entende Como uma mentira Mas a mente E o subconsciente Comece a enxergar Aquilo como verdade Porque o subconsciente Ele não sabe Distinguir o que você Tá vendo Enxergando Com o que você Tá pensando E aquilo Se torna uma verdade Por isso que Aquela frase Que eu falei Uma mentira contada Mil vezes Se torna verdade Influencia As pessoas Né Lógico Tem potencial Pra influenciar As pessoas E quando você Mentaliza uma coisa Sei lá Cara Não sei dar um exemplo Disso Mas qualquer coisa Que você começar A mentalizar Que não existe Nunca existiu Que nunca aconteceu Uma situação Que nunca tenha acontecido E você Simplesmente É Acreditar Naquilo Aquilo virou Uma verdade Esse subconsciente Falou Não cara Ele viu isso Ele não viu nada Você só imaginou Você pega um cara Ciumento No casamento Não existe É O cara imagina Demônios Tá imaginando Que nossa Tá acontecendo Milhões de coisas E as vezes Não tem nada a ver É Na cabeça dele É real É Com certeza Olha Eu quero trazer Um tema Vou começar Com uma passagem Primeira João Capítulo 1 Versículo 6 Se afirmarmos Que temos comunhão Com ele Mas andamos Nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Então assim Não tem essa De Pô Eu sou cristão Aqui Mas eu ando Nas trevas Não Ou você Renuncia E vai E segue A Jesus Ou Você está Nas trevas Não tem Meio termo Por que Eu estou falando Isso Eu quero falar Para vocês Sobre mentiras No ambiente Corporativo Que tipo De ambiente Diferente Dessa parte Das entrevistas Que a gente Falou Que as pessoas Usam A seu Favor Inventam Coisas Inventam Que fizeram O curso Que não fez Põe no currículo Inventa Que teve Experiência Que não teve Conta na entrevista Que teve Ou muda Totalmente A função Que tinha Numa determinada Empresa Para falar Que era De uma Importância Maior Para poder Conseguir Algo Melhor Diferente Disso O que acontece Dentro das Empresas Então eu quero Exemplificar Para vocês Aqui A frase Essa frase Com certeza Vocês já ouviram Se você Deixar O cliente Pensar Ele não Compra Eu falo Para vocês Você já ouviu Essa frase Com toda Certeza Sabe onde é Que eu ouvi É isso No banco De quem Dos meus Gerentes Entendeu Se você Deixar Ele pensar Ele não Compra Ele não Faz o Seguro Você não Pode Não Você tem Que falar Que para ele Ter linha De crédito Ele tem Que fazer Um seguro E é a maior Mentira Do mercado Não tem nada A ver Para você ter Um empréstimo Você precisa Ter Pontuação Boa Nome Limpo Movimento De conta Bom Dinheiro Entrando Salário Bom Não Dar calote No mercado É isso Você não Precisa Fazer Três Quatro Cinco Produtos Ajuda Ajuda Mas não É prioridade Certo Eu cansei De pegar Cliente Que eu ligava Para ofertar Produto O cara Não tinha Nada E a pontuação Dele era alta Ele tinha De crédito Aprovada Alta Sem contratar Nada Do banco Só por estar Vivendo ali Um bom Movimento Então assim Como Que você vai Eu sofria Demais Cara Trabalhando No banco A Camila Até comentou Comigo Falei para ela Que eu ia Bater esse assunto Aqui na live Ela falou Meu Você está Desempregado Eu falei Tá bom Mas eu sirvo A Deus Eu não sirvo A empresas Entendeu Então eu posso Contar a verdade Aqui e falar Porque eu Era instruído A mentir Para os clientes O tempo todo Como gerente A mentir Para as pessoas E eu enxergava Isso em reuniões Da superintendência Do banco Que eles falavam Assim Aquela frase Compartilha 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 Uma boa Prática Que você Teve Para ter Esses números Aí a pessoa Falava aquilo Que todo mundo Faz E que não Dá certo Que tipo É um bom sofrimento Não Eu fiquei Aqui a tarde Toda Ligando Um por um E o cliente Gosta Aqui do meu Atendimento Mentira Mentira Eu cheguei a ver Eu vi Com os meus olhos Cliente chegando Na minha mesa E falando assim Que estranho Rafael Por que que O meu extrato Do investimento Está com resgate De 130 reais No último dia do mês E eu não resgatei nada Aí eu imediatamente Já percebi O seu gerente Resgatou Para fazer um seguro Que você não sabe Que ele fez Né Nossa É E eu falar Com o meu gerente Cara E o cara fala Não é Dá uma enrolada Na cliente lá Não deixa ela perceber Que é isso Por isso que eu trabalho Em banco hoje Não Não trabalho em banco Posso trabalhar Na parte tecnologia Na parte administrativa Mas no comercial Nunca mais Porque aquilo É uma mentira Entendeu E isso Como que você vai Para a sua casa E deita na cama E dorme Em paz Não existe Sabe Não tem como Então assim Esse negócio De não deixar o cliente pensar Esse pessoal Que trabalha E pior ainda Essa pessoa ainda falar Que é evangélico Que é cristão Porque aí você é um crente Sem vergonha Se você fizer isso Entendeu Você não tem vergonha na cara Se você servir ao dinheiro Entendeu Se você só serve ao dinheiro E fala que é Uma pessoa que segue a Jesus Você não segue a Jesus não Seu Deus É o dinheiro Entendeu Porque cara É absurdo o que acontece Nas empresas As pessoas fazem Cursos de técnicas De negociação Técnicas de venda O Ricardo sabe bem Do que eu estou falando Porque ele trabalha com isso Ele é um cara Do mercado Nesse tema Meu Qual que é o principal Desses cursos É o que A negociação É o que Você fazer com que o cliente Te responda O que você quer Que ele responda Isso está errado Gratis mentais Pois é Pois é Eles usam o que Técnicas De negociação O que não Técnicas de enganação Entendeu E isso é uma mentira É uma mentira Não está certo Técnicas de negociação Tem que ser o que Um bom atendimento Que eu dou para o meu cliente Que eu dou taxas boas Para ele Mas é óbvio Que eu vou falar isso aqui Os caras vão rir na minha cara Vai ter um monte de gente Que está na minha lista De contatos aqui Que vai dar risada Eu ouvindo isso Esse cara está louco Chega lá Baixa a taxa Faz isso Faz aquilo Não tem lucro Tá bom Então depois você acerta Com Deus Meu amigo Entendeu Eu cara Eu já sofri desse mal De confiar em pessoas De achar que eu estava fazendo Um bom negócio E depois eu precisei E eu vi que a coisa Não era do jeito Que eu tinha contratado E eu fiquei chateado Por isso Muito chateado Porque as pessoas Cara Elas se vendem Sabe Fala aí Ricardo Não Você me fez até lembrar Cara Que eu recebi uma ligação Esses dias do banco Onde eu sou correntista Que eu tenho um seguro Que eu já pago Já há mais de dois anos Seguro familiar A gente tem filho A gente fica preocupado Enfim E aí Cara Como são as coisas Enfim Eu fechei um seguro De vida para a família Pagando já dois anos E aí trocou de gerente Um outro gerente Me ligou Entrou em contato comigo Ele virou para mim E falou assim Pô Você não quer fazer um seguro Mais completo Mais completo O que é mais completo Para você Não Porque esse aqui Veja bem Se acontecer Assim Você só vai Receber a cobertura Se você Tiver algum acidente doméstico Alguma coisa nesse sentido E tal E falei Oi Mas peraí Estou pagando dois anos Ah mas É você Tipo assim Aquela Você não leu as letrinhas miúdas E tal Eu falei assim Poxa Quando foi vendido para mim Isso foi correntista Já há mais de quase 20 anos No mesmo banco Eu já comprei uma infinidade de produtos Inclusive para ajudar a gerente Bater meta Você cria um relacionamento de confiança E aí Muitas vezes você acaba dispensando Uma situação como essa Eu até comentei com a minha esposa Eu falei Meu Graças a Deus Não aconteceu E Deus acabou provendo Agora Imagina numa situação Se eu tivesse faltado Minha esposa Tivesse Uma dependência Desse recurso Para poder continuar criando Os meus filhos Porque isso deve acontecer Todos os dias Né Rafa Cara É demais E uma pessoa como essa Uma mãe Uma pessoa como essa Fica desamparada Para o resto da vida Por causa de uma pessoa Sem escrúpulos Sem caráter Né Que vendeu um determinado produto Que poderia ajudar Que simplesmente Colocou a goela abaixo E usou da inocência Não que eu seja inocente Eu usei De um relacionamento Que eu tinha com o gerente De muito tempo E caí Faltou Agora hoje Eu penso 10 vezes Né Vou ler Vou ver Enfim Infelizmente a palavra Do ser humano Hoje em dia É bem difícil Né De você Poder confiar Cara Dentro Dentro De uma instituição Bancária É absurdo Ricardo Você não tem noção Do que é falado Em reuniões Do que instruem A gente É instruir A mentir Você tem que ser Um mentiroso Entendeu E é assim Eu estou ali Tratando com seres humanos Olhando para a mesa Ali Cuidando do cliente Da melhor maneira Porque eu estou me colocando No lugar dele Eu estou entendendo Que tem coisas Que para aquele perfil De pessoa Não cabe Tem coisas Que não dá certo Não vai dar Se eu vender Eu estou sendo Desonesto Porque eu tenho a consciência De que aquilo não é bom Para o cliente E eles fazem você Não Vende cara Ah viu o velhinho Sentadinho lá Meu Vende um consignado Para ele Não Pera aí Mas o amigão Ele está vindo aqui Para comprar um remédio Ele não tem dinheiro Para comprar um remédio Então Por isso Ele precisa de dinheiro Faz um empréstimo Consignado Eu não Tá bom Mas ele vai ficar Com 90 parcelas ali Que ele vai pagar Um juros absurdo E eu preciso orientar ele Que ele não sabe disso Ele não põe na ponta do lápis Para calcular Eu sou um consultor Eu não sou qualquer pessoa Eu quero dar uma consultoria Para ele E eu agia dessa forma No meu trabalho Cara E eu fazia desse jeito E posso te falar Quando me forçavam A vender coisas Sabe o que eu fazia? Eu ligava para os clientes E eu falava Se eu não vender isso aqui O meu gerente vai brigar comigo Eu estou correndo risco De perder o meu emprego Eu sei que você não precisa Mas pelo nosso relacionamento Se você puder me ajudar Eu te agradeço Eu chegava nesse nível Cara E falava mesmo E posso te falar Um monte de gente fazia Fazia Falava Não Eu sei de como você é Você nunca ficou enchendo Minha paciência Aí na agência É o único gerente Que eu gosto de conversar Os caras iam Queria que eu atendesse Por quê? Porque sabia que eu Não fazia coisa errada Então às vezes Eu batia real Falava a verdade Falava Eu vou perder meu emprego Se eu não te vender isso Mas eu não posso mentir Para você Por quê? No ambiente corporativo Se você for ver Cara Ah, eu preciso botar comida Dentro da minha casa Porque senão eu perco Eu perco meu emprego Como que eu não vou falar Não, cara Mas ou você tem princípios E valores Ou você não tem É muito reto o papo aqui Entendeu? É papo reto, cara Não tem conversa Ou você tem Ou você não tem Não se negocia isso Então assim Vou te dar um exemplo De uma coisa que aconteceu Nesse mesmo ambiente Uma pessoa sentou na minha mesa E tava todo ferrado Não tinha dinheiro Tinha empréstimo Tinha um monte de coisa E eu precisando Vender consórcio na agência Olha só que loucura O que eu fiz? Expliquei tudo que tinha Da conta da pessoa Fiz maior consultoria Pra ele E desenhei uma estratégia Falei Meu, se você fizer assim Cortar esses gastos Eu vi que você paga Uma conta tal Diminui isso aqui Desenhei Falei Você vai sair desse empréstimo Em tanto tempo você sai Ó, quando você sair Eu tenho essa possibilidade Pra você aqui Que eu tô em campanha Tô precisando vender isso E é legal Porque você pode trocar Seu carro Não sei o que Expliquei de forma Informativa Tá aqui Vou te falar, Ricardo Vocês podem duvidar de mim Bateu seis meses Seis meses Eu tava sentado na agência Abri a agência e tal Aí eu olho Encosto uma pessoa na minha mesa Olho pra frente Tudo bem, Rafael? Bom dia Você lembra de mim? Aí eu nem lembrava mais da pessoa Eu, cara Não tô lembrando Fala seu nome e tal Não Seis meses atrás Eu vim aqui Você me explicou Algumas coisas sobre a minha conta Eu tinha empréstimo Tava assim, assim E hoje eu consegui resolver Todos os meus problemas, cara Tá tudo bem Eu só vim aqui Eu moro em outra zona da cidade Eu vim aqui pra fazer um consórcio com você Que eu sei que você precisa Pode fazer Caraca Eu olhei pro cara, velho Eu falei Não, não acredito Aí ele falou Eu vim aqui pelo seu atendimento Eu moro em outra região E você me atendeu muito bem aqui Eu andei na cidade toda Lembrei de você E vim aqui fazer pra você Pode fazer Pô Levantou da mesa e foi embora, cara Falei Meu Deus Olha isso, cara Aí eu falo pra você Pergunta como que eu fui pra casa aquele dia Meu Cheio, cara Cheio Por quê? Porque isso é um trabalho decente, velho Não é isso que essas instituições colocam Pros caras fazer Você pode ver os gerentes de banco, cara Estão todos ferrados Tá tudo barrigudo Tá tudo fora de forma Tudo doente de saúde Tudo com o casamento blascado Com os filhos Tudo bagunçado Por quê? Porque a instituição acaba com eles, velho Sabe? Faz eles irem totalmente contra os princípios normais De educação, de ética, de tudo E se tornam mentirosos, cara Então, assim Esse papo furado De você servir ao dinheiro De você chegar e falar assim Não, ó Não deixa o cliente pensar Que senão ele não faz Você que faz isso, cara Você é um sem vergonha Desculpa Você é um sem vergonha Você não tem caráter Entendeu? Você tem que deixar o seu cliente pensar assim Porque ele tem que pensar Pra ele não se arrepender Ele tem que levar algo pra casa dele De valor Algo bom Que vai agregar na vida dele Ele tem que comprar um produto no banco Que vai valer a pena Que ele não vai entrar pelo ralo Aí que vai perder dinheiro Você não pode prejudicar uma pessoa Isso tá dentro dos princípios Ou você segue isso Ou você não segue Aí A opção de vocês É pra vocês Vocês querem servir O dinheiro como seu Deus? Beleza Continua mentindo No ambiente corporativo Você que é bancário Você que é vendedor Você que... Vai mentindo Vai enganando Você que é corretor de imóveis Meu Vai mentindo Entendeu? Uma coisa é certa, cara Bom atendimento E informação completa Você não larga mais aquela pessoa Você tem um bom... Eu mesmo Eu tenho um cara Que eu faço seguro do meu carro É meu amigo De miliano Eu comecei a fazer o seguro Com ele Sabe por quê? Porque eu vi como ele abordava As pessoas na academia Eu falei Meu, esse cara Ele deve ser bom, cara Porque eu falei Pô, ele dá super atenção Pra todo mundo E é um cara Que vai participar De uma live nossa Em breve Que ele agora Tá se lançando No YouTube também Ele não precisa Mais falar pra mim Pra eu fazer o seguro Com ele Eu não tenho como Pra outra pessoa Porque eu não vou achar Um cara que me dá A atenção que ele me dá Eu nunca tive um problema Eu tô há quase sete anos Aí com ele Com os seguros do meu carro Eu não tenho problema nenhum Por quê? Porque ele nunca me vendeu nada Fora do que a gente combinou Então assim Não mente Então as pessoas Têm que entender isso, cara Que o ambiente corporativo É muito importante Faz parte da nossa personalidade Do nosso dia a dia É nosso, cara Não tem essa de Ah, eu sou uma pessoa Aqui na vida Que fora e lá na empresa Eu sou outra Não tem essa Você pode ter uma outra postura Profissional No ambiente corporativo Agora Lá você mente Pra você poder Ter performance Aí Aí não dá Então fica muito Isso fica muito oculto É complicado Olha Eu tenho No ano passado Eu passei Eu confio exatamente Nisso daí Tudo aquilo que a gente tem Debatido aqui A verdade Ela tem que ser dita Em qualquer circunstância Dentro da nossa startup Que a gente faz Toda essa parte de marketing Também Eu deixei de fechar Vários contratos No ano passado Por quê? Porque o nosso concorrente direto Que realiza o mesmo trabalho Ele procurava fazer Dentro dos contratos Amarrar O pessoal no contrato Mais longo Então ele procurava trabalhar No contrato de três meses E trabalhava no contrato De seis meses Para você fazer Todo o processo De gestão De redes sociais De tráfego Para começar a gerar Enfim Conseguir todo ali O engajamento O crescimento Das redes sociais E o pessoal Que tem muita gente Que não tem Não tem conhecimento Acha que o negócio É quase que igual pastel Você começa Que em 15 dias O negócio está funcionando E não é assim E muita gente Da área do marketing Trabalha dessa forma Enganando Falando exatamente Qualquer pessoa Quer ouvir Ah, mas dá Você acha que Eu vou ter crescimento Eu vou ter venda Eu vou ter lead qualificado Eu vou ter isso E dentro desse setor Que a gente atua Eu deixei exatamente Isso daí Em várias reuniões Mas no primeiro mês Eu já vou ter resultado Não, você não vai ter resultado Ah, mas que fulano lá também Eu tive uma reunião lá Com fulano de tal concorrente E disse que dá para fazer Então você fica à vontade Porque eu não consigo Eu não conheço ninguém Que consiga fazer Um resultado desse Que você quer em pouco tempo Então assim Resultado de verdade Resultado de verdade Porque assim Tem pessoas que são mediatistas E tem outras pessoas Que se beneficiam Dentro de uma situação Como essa Para fechar um negócio Para segurar E aí usa de artifício Como eu mencionei Muitas vezes Através do contrato Ou de algo mais longo Para persuadir E enganar essa pessoa Só que aquilo Uma hora a conta vem Então assim Eu tenho certeza Que assim Eu prefiro Aquilo que eu falo Eu prefiro Deixar de ganhar De fechar um contrato De fechar alguma coisa Mas manter minha credibilidade E cumprir aquilo Que eu mencionei Eu consigo ir até aqui Tenho essas limitações Meu conhecimento Para ter aqui O que você precisa Eu não vou conseguir Te ajudar Eu tenho Eu tenho até Um outro exemplo Rapidinho Só para depois Passar para o Ale Também falar um pouquinho Mas só para complementar O lance Que você estava falando Do seguro lá do banco Você que entende Bem aí de negócio O pessoal pedia Para a gente ligar Para o cliente Você já tem Que é o seu caso Você tem um seguro Aí eu ligava para você Para te ofertar um seguro De 10 reais a mais Que receita Que é essa Porque aí você tinha Que depois cancelava O outro E entrava esse aí O que significa isso Cara Se você já tem Você já tem Já está ali Aí eu vou Aí eu minto Para o cliente E para o gestor Porque eu estou mentindo Também para ele Para falar que eu fiz Porque eu não fiz Eu só aumentei 10 reais Eu não dei 130 Não Eu coloquei 10 reais a mais De uma coisa que já existia Então assim É uma coisa Cara Que mente para tudo Quanto é lado Um outro exemplo Agora a Camila Ela comentou aí No negócio da gestão De projetos Você quer ver um projeto Caminhar Põe as pessoas Para se conversar Faz cerimônias Usa uma metodologia ágil Aí coloca E põe várias cerimônias Aí durante o dia Para você ver Daily Retrospectiva Review Planning Um monte de coisa Coloca as pessoas Para se conversar Só que isso O gestor precisa fazer o que? Ele tem que ter Pulso firme Para desenhar A programação Do que tem para fazer E simplesmente Cobrar Isso que tem que ser feito Para que seja cumprido E coincidentemente Nesse momento Entrou um cara Aqui na live Que é o Gilverson Aqui ó Que é um cara Que trabalhou junto comigo No projeto que eu estava Exatamente no momento Que eu comecei a falar De um trabalho De Deus Cara A gente passou Por uma situação Ele está aí Para comentar Se ele quiser Ficar à vontade A gente tinha um projeto Que a gente fez a coisa Que não andava Há anos Caminhar E a gente tinha Membros da nossa equipe Que eram CLT E não caminhavam Com as tarefas deles Por quê? Porque eles também Eram PJ Fora Da universidade Faziam outro tipo De trabalho Para outros lugares E a coisa não caminhava Então assim Os que queriam realmente Trabalhar Ficavam batendo cabeça E a coisa não andava E aí a gente queria Tirar da equipe Pessoas que não estavam Colaborando O cara quer trabalhar Em dois lugares Sendo CLT em um E querendo ser PJ Em outro E aqui a minha Performance está afetada Por isso Não está andando Aquilo que eu prometi Para a diretoria Para os gestores Para as partes interessadas Então assim Uma mentira Cara Absurda Quer dizer E muitas pessoas Que fazem isso Ainda falam Que são crentes Sabe Que crente é esse É um sem vergonha Desculpa Não dá É só você pensar Eu trabalho Para um lugar Que confia no meu trabalho Que paga para eu trabalhar ali Das nove às dezoito Dentro desse período Eu faço um trabalho A parte Para outro lugar Eu uso desse horário Que eu devia estar servindo Uma empresa Eu servir outra Não dá Entendeu Então assim Tem o exemplo do banco Com a falta de caráter Falta de ética E tem esse exemplo Que eu também passei por isso De ver A minha equipe Não conseguir Caminhar E entregar A tempo O que tinha O que eu tinha Me comprometido Com as partes interessadas Do projeto Porque as pessoas Que estavam envolvidas Simplesmente Estavam fazendo outras coisas Para garantir O salário Que a empresa Que a gente trabalhava Estava Estava atrasando Vamos dizer assim Mas é aquilo Ninguém está pedindo Para você ficar lá Vai então servir Outro lugar Mas isso acontece Muito Em várias empresas Tenho certeza Que não só Dentro da parte Da tecnologia Da gestão de projetos Que é o que eu faço hoje Ou como eu era bancário Antes Mas em vários nichos Em várias frentes Acontece isso Sabe De enganação De se aproveitar Às vezes a pessoa Não tem tanta informação No banco Acontecia muito isso A pessoa recebia pouco Ganhava pouco Enganavam Então É aquilo cara Aí é consciência Você tem que ver A quem você serve Você tem que realmente Parar para pensar Em todas as suas atitudes Porque Tudo tem que caminhar Alinhado Fala Alexandre Você está muito quietinho Eu estou ouvindo vocês Falarem aí Com relação A vendas A minha vida é vendas Eu vivo de vendas Se eu não vender Minha empresa quebra Né Sim E a gente A gente não pode Nunca generalizar Uma profissão Com relação A vendas Existem Estratégias de vendas Que muitas pessoas Não concordam Existem outras Que são mais sutis Mas tudo vai De como você Aplica uma estratégia De venda E quando Eu falo em aplicar Uma estratégia De vendas Não tem nada A ver com mentira Não estou falando Que não tem Vendedor Picareta Mentiroso Tem E não é pouco Mas o verdadeiro Vendedor Ele Entende A sua necessidade Ele encontra A sua dor E vai te oferecer O produto Correto Para você E oferecer O produto Para você Não tem nada De errado Por mais Que essa pessoa Não tenha Condições Naquele momento De comprar A sua função É Oferecer O produto Para essa pessoa Eu vou te dar Um exemplo Da minha família Aqui A minha sobrinha Não tinha Um gato Para puxar Pelo rato E ela queria Comprar Um apartamento E ela chegou Para o corretor E falou assim Eu vim ver Um apartamento Aqui Mas eu não tenho Dinheiro Para comprar Um apartamento Aqui Falou assim Para o cara O cara Mas não tem Problema Eu vou te mostrar Agora O apartamento Para você E mostrou Mostrou Planta E mostrou Modificações O que podia ser Tipo de financiamento Que ela podia entrar E mesmo assim Ela não Fechou Porque naquele Momento Ela não Tinha Condições É isso aí Porém a vida Dela mudou E ela é uma Pessoa hoje Que tem Condições E hoje Ela comprou Um Um estúdio No lugar mais Caro de São Paulo E comprou Com quem? Com aquele vendedor Você entendeu? Sim Ele usou De toda Estratégia Que ele tinha De todo Do conhecimento Que ele tinha Mesmo Uma pessoa Não tendo Capital No momento Para vender Sim Assim Eu não posso Te julgar Hoje Eu não sei Como você vai Estar amanhã Vou te mostrar O produto Entendeu? Ele não mentiu Em tempo algum O bom vendedor Não mente Você não precisa Mentir Entendeu? É isso aí Tem cara A gente costumava Falar que o Bom vendedor O bom vendedor Te vende Merda E você Você vai Comprar Ela é Ué O que você vai Fazer Com uma lata De merda? Eu vou Colocar no jardim Vou adubar Minha rosa Alexandre Não tem condições Toda Lá Vai ver Esse horário É o horário Falta 20 minutos Ele inventa Um corte Para eu fazer Com ele Com alguma Pérola Não tem jeito Você está falando Que tudo é estratégia De venda E a gente Não pode Generalizar Vendedores Tem vendedor E tem vendedor Eu acho Que é assim Hoje Por exemplo Tudo que eu Vendo na loja Eu sou muito Sincero Em falar Com o cliente Com relação Ao que ele está fazendo Por exemplo O Ricardo Trabalha com marketing De certa forma Eu também trabalho Com marketing Vamos supor Ele trabalha Com a parte digital Eu trabalho Com a parte física Do marketing Então Ele Fala assim O panfleto digital Ele te dá Muito mais retorno Com menos investimento Eu concordo Porém O panfleto físico Ele te dá Um Uma Um 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 boom Mais rápido Se você souber Panfletar ele Na região Onde você está E desde que esse panfleto Tenha um atrativo Para trazer o cliente Até você Quando eu falo isso O cliente já falou Pá Eu não falei mentira Nenhuma É verdade As duas publicações São muito importantes Tanto a digital Quanto a física Alternativas Não dá para você Descartar a física ainda Só porque já tem A digital Cada um Tem seu papel Diferente Tem sua função Diferente no mercado Né Né Isso é você Saber se comunicar E saber falar Com o seu cliente Eu não estou Empurrando O meu produto Eu só Estou 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 simplesmente Mostrando Para o cliente As As qualidades Que meu produto Tem Os benefícios Exatamente Entendeu Então quer dizer Vendas É técnicas De venda E conhecer O seu produto Isso é principal Né Nós Saímos um pouco Do foco Aqui da mentira Pá 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 Porque nós Entramos no foco Aqui meio De vendas Que tem tudo a ver Com De certa forma Mentira Dentro da venda Né Mas Olha Porque as pessoas Que praticam isso São pessoas Que você não fala Que é mentiroso Entendeu Depende Tem um cara Que por exemplo É vendedor De carro De agência De O que Esse você olha Para a cara Do cara E você fala Não Esse cara É picareta É Já foi batido Esse carro Nunca foi batido Irmão Às vezes o carro Está até pinado Não dá Para você botar fé Você pega Essas Agênciazinha De Esse shopping Cristal Mesmo Você entra lá Porque são várias Empresas Eu vou falar Uma coisa Eu entrei lá O vendedor Não tinha Cara de vendedor Não dá Para comprar Nada aqui Nunca mais Eu fui É complicado Corta Não Mas o que você está falando É verdade O negócio De carro Por exemplo Sempre que eu vou Vender um carro Por exemplo Para alguém Tanto que eu demoro Para vender Por que que eu faço O cara chega Eu já falo Está com defeito Tal Está vazando Não sei o que Tem isso aqui Errado Você precisa consertar O cara Ficou A minha moto Fui vender minha moto Falei para o cara Falei Por que você está querendo Tão pouco Falei Porque o motor Está zoado Aí o cara Não Mas a moto Está andando Falei Então pega a moto Dá um rolê Vai lá O cara Falei Está fazendo um barulhinho Falei Não Barulhinho Está fazendo aqui A hora que você pegar Na avenida Fazer um baita barulhão E você vai embora Bravo comigo Porque eu te enganei Não cara Ou você compra ela assim Manda arrumar E fica feliz Ou deixar no gelo Deixar a moto aí Que eu vou vender Para alguém Que vai entender O problema que tem Então assim É isso cara E uma pessoa Às vezes que nem é um mentiroso Entra numa mentirinha dessa Só para poder passar Para passar o problema Para resolver Entendeu Agora imagina A gravidade das pessoas Cara Que estão dentro De um problema grave De inventar contextos De inventar histórias Com mentiras Assim absurdas É muito grave É muito grave Você estava falando aí Da parte corporativa Eu até vim aqui na internet Dei uma olhada Algumas mentiras contadas Na parte corporativa Eu até achei Meio engraçado Não recebi seu e-mail Pode enviar de novo? É Nossa cara É ridículo Não recebeu É impossível Estou quase Resultando Naquela reunião Importante Estou quase chegando A pessoa está Fechando a porta De casa Nem entrou no carro ainda Tenho pleno domínio Do inglês Nossa O fulano está Em uma reunião Agora Mentira O cara está sentado Ao lado dela Está ouvindo Não vivo a voz Está ouvindo Não vivo a voz Falando só em conferir Eu já te encaminho A planilha Ah está faltando Só conferir Já te encaminho A planilha Nem começou a fazer Cara São mentirinhas Do dia a dia Entendeu? São mentirinhas Do dia a dia Você acaba As pessoas Acabam falando E nem percebem Porque está Tão no habitual Dela É É tão pequenininho Que nem liga Não vai fazer mal Nenhum É Entendeu? Mas é isso aí É É isso Não dá para A gente também Não pode A gente não pode Julgar Mas sabe A gente tem que tentar Sempre fazer Um movimento Mesmo Sabe Para as pessoas Verem Que poxa Precisa de ajuda Busca ajuda Sabe Se propõe a fazer Um negócio Faz com a verdade Nunca a verdade Vai ser Uma opção Nunca Né É isso Pô Vai conhecer alguém Fala Abate a real Entendeu? Eu Eu cara Quando eu era solteiro Às vezes Eu usava Um Somebody Love Para eu dar Um escapado Porque Via que era Alguma coisa Que não ia Pô Me dei mal Vou ter que sair De fininho aqui Ter que arrumar Um escape Aí falava Ainda bem que Eu sou casado Né Eu acho que eu sou casado Encontrei uma mulher Da minha vida Então tá tudo bem Mas meu Aproveita que ela tá Na live Mas meu amigo É Complicado Cara Tinha que Falar umas mentiras Para poder escapar Dos problemas E Comece A pessoa Primeiro encontro Aí fala Toda aquela coisa Todo aquele Romantismo Não é que eu sou assim Não Eu sempre fui Aquela Aquela coisa Da primeira conquista E aí depois A máscara vai caindo Fala Você falou isso Você falou aquilo Você falou que sabia fazer isso Você falou que gostava disso Mas e aí Você fala Pior que tem gente Que ainda casa E depois assim Só vai conhecer Depois que casa Mas você não consegue Enganar por muito tempo Quem você é Enganar Falar uma coisa Eu não sei Cara Há controvérsias Porque assim Nesse ponto Nesse quesito Você viu o índice De pessoas Que separaram Na pandemia O tanto de gente Que separou Por conta Assim Que começou a conviver direto Exatamente Então assim Aí eu começo a entender Que existe até um desgaste Já no relacionamento Cara E aí Esse é um indicador Também Quando já existe Um desgaste E você começa a conviver Junto de novo Eu acredito que dá Um B.O. mesmo Acho que dá É complicado Né Mas assim Não acredito que Alguém tenha enganado Alguém por muito tempo Não é esse o fato Eu não sei Cara Eu não consigo acreditar nisso Só se outra pessoa For muito cega De enxergar a pessoa Que tá do lado Né Tem pessoa Olha cá Tem profissional Pra tudo Tem profissional Que vai mentir Você não vai perceber Tem profissional Que vai enganar E como ele vai enganar Às vezes a pessoa O cara tem três famílias Por aí Cada uma Acho que é a única Nossa Nossa Sabe também Faz que não sabe né Porque convém também O cara realmente É calhordão Quanto O cara tem mais Uma família O cara tá E pra ele É normal Isso velho O cara vive Numa boa Coloca a cabeça No travesseiro E dorme Dorme Tá suado Certo Né Na cabeça do cara É ok Ele tá fazendo O papel O papel dele E pra ele Mentira E não mentir Mas você pode ter certeza Que esse cara Não conhece A Deus Esse é um cara Que não tem Como conhecer A Deus E se ele conhece É pior ainda Porra Com certeza Não tem Acho que assim O cara não tem Princípios O cara não conhece A Deus E a partir do momento Que você tem Princípios E É porque Você já vem Alguém implantou Esses princípios Em você De alguma forma Né Te mostrando Indicando O que é certo O que é errado Mas mesmo assim No meio da vida Alguém Se dá uma distorcida E fala assim Tá Eu tô fazendo errado Mas é bom Eu tô me dando Muito bem Eu gostei do errado E você vai Tornando O mentiroso É Né Como aquele filme O mentiroso Que o cara contava mentira Pra tudo Nossa Pior que é engraçado O filme É engraçado Ó Salmos 4 Pra vocês Até quando Estarão amando Ilusões E buscando mentiras Né Mas é isso Turma É cara É isso aí Tem que Tentar sempre Se monitorar Né Vigiar Tá em oração É o melhor Que a gente faz Cara E sempre lembrar Que a verdade É a palavra Ali do começo A verdade Os libertará Não tem jeito Ó Chegou um amigo meu Aí o Xan Ele 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 é vendedor É Foi pergunta pra ele O que ele acha de vendas Ele é corretor Mas ele é mentiroso Foi pergunta pra ele Hã? Ele é mentiroso Eu não sei o que ele acha Eu não sei quais são as técnicas Eu nunca comprei nada dele Não Eu não sei quais são as técnicas De venda dele Então deve ser um bom vendedor Com certeza Você Ai 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 Não É isso aí Turma Fico feliz Da gente ter esse bate-papo Produtivo Né Bem produtivo Jogamos Fomos pra vários lugares Aqui Foi Começamos Na mentira pura No negócio Do pessoal que Inventa história Mesmo Fomos pras empresas Meu Muito legal E é essa a ideia Esse é o É o objetivo mesmo Da live A gente dá uma viajada Mesmo E falar bastante coisa Falar de vários pontos Quanto mais exemplos Melhor Quanto mais Linhas aí Que a gente puder Atingir Melhor E é isso Agora já Vai Já vai cair Já em cinco minutinhos Aqui Agradecer o pessoal Aí E fazer nossa oração Né De finalização Não sei se vocês querem Falar alguma coisa Que pra mim Tô tranquilo Né Se for falar das histórias Cara Eu graças a Deus Me safei nessa Porque o meu problema Era lá atrás mesmo Quando eu ia conhecer As pessoas Que botavam outra foto No orcúrcio Você ficou com o coração Mais leve hoje Sim Você colocou pra fora Eu percebi Foi pô Não É verdade Porque isso daí Me incomodava Essa parada Da empresa Cara Porque eu sempre Achei um absurdo E um monte de gente Que trabalhou comigo Vai assistir E fala Ah lá Esse cara aí Tá dando desculpa Porque ele não vendia Entendeu E vão achar Que tá tudo bem Mas beleza Cada um sabe Da sua consciência E sabe o que faz Mas legal Então Eu é isso Eu queria só Passar a bola pra vocês Pra vocês se despedirem O que vocês querem falar Ainda por último Aproveitar os cinco minutos Bora Cara Tá de boa O que tinha pra falar Era tudo isso aí mesmo Gente O pai da mentira É o próprio Satanás Se você mente Você se assemelha a ele Então E você se afasta Do altíssimo Então gente Presta atenção Mentira Mentirinha Mentirona Pula fora Isso aí Então cada vez Que você For falar uma mentira Espírito Santo Tem que dar uma puxadinha De orelha Em você Falar Esqueci Me perdoa Entendeu E corrige Isso aí Aí Ricardo É isso aí É pedir ajuda Espírito Santo Mesmo Que o Espírito Santo Nos constrange A todo momento E afasta A mentira Nos afasta De Deus Ele é o caminho Verdade e a vida Se você estiver Em outro caminho Você está No caminho da morte Está dentro Desse 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 vício Pede ajuda Pede ajuda Para o Espírito Santo Para o Senhor E ficar atento Porque tudo Aquilo que a gente Falou na live toda A gente É colocado Em situações O dia inteiro Temos que estar De olhos abertos Mesmo Para não Não se deixar seduzir Por circunstância Nenhuma Porque o preço É alto O preço é muito alto Permanecer no pecado Camila falou Pedindo oração Para sondar Nosso coração Com certeza É isso É um trabalho Dia após dia Para a gente se livrar Desses males Todos nós Estamos sujeitos A isso Com certeza Não é só quem Tem problema Todos nós É isso aí Turma Vamos orar Quem vai Agora Vocês oram Quem vai orar Olha o Ricardão Vamos orar Bora Você vai não falar Com eu É verdade Agora é a vez dele Bora lá Amém Senhor meu Deus Meu Pai Nós queremos Te agradecer Senhor Deus Por mais esse momento Aqui em comunhão Senhor Deus Onde fomos Senhor Deus Confrontados Senhor Deus Por esse assunto Senhor Deus Por esse tema Senhor Deus Pedimos Ó Pai Que Espírito Santo Tu possa visitar Os nossos corações Dessa noite Que tu possa Abençoar Senhor Deus Cada pessoa Que passou por aqui Senhor Deus Que Senhor Deus Por algum Momento Senhor Deus Foi impactado Senhor Sabemos Da nossa responsabilidade Senhor Deus Não estamos aqui Porque somos melhores Ou piores Senhor Deus Estamos aqui Porque estamos Exatamente durante Esse processo Senhor Deus Melhoria contínua Senhor Em busca Senhor Deus De ter uma comunhão Contigo Senhor Pedimos Ó Pai Que o Senhor Nos abençoe Senhor Deus Nos dê uma boa noite De descanso Abençoe A vida do Rafa Do Ale De todos Que estão aqui Ainda Senhor Nos dando Uma semana De vitória Uma semana De bênção Uma semana De comunhão É o que nós Te pedimos E te agradecemos Assim Em nome De Jesus Amém Amém É isso aí Alexandre Começa a pensar Qual é o tema Da semana que vem Que era um tema Que era um tema Bem polêmico Bem polêmico Eita Pensar alguma coisa Bem polêmica Pensar alguma coisa Bem pesada Assim Bem complicada Tá bom É isso Tá bom Fica com nós Tá bom pessoal Obrigado Todos que assistiram A gente aí Que ficaram Que passaram Que vão passar Que vão assistir Compartilha aí Nossos vídeos Nossas lives Né Os cortes Todo Nosso intuito aqui Realmente é ajudar É Salvar vidas É melhorar a vida De vocês Em hora nenhuma É questionar Julgar Não É colocar uma linha De raciocínio Na sua cabeça Pra que você se questione Pra que você tenha A vontade De querer ser melhor E que tenha Essa iniciativa De mudar Boa noite a todos Fiquem com Deus Valeu meninos Até semana que vem Valeu pessoal Valeu gente Até semana abençoada Amém Tchau tchau Bom feriado pra todos É Isso aí É isso aí Bom feriado Boa Páscoa Valeu Boa Páscoa Abençoado pra todo mundo Um abraço Sim